Música Salve Leme camaradas, hoje eu estou aqui novamente trazendo mais um vídeo para todos vocês Desta vez aqui, eu quero estar falando que hoje é um dia memorável e honroso para todos nós, proletários Pois hoje, como creio que todos saibam, é dia de greve geral, não é mesmo? E eu posso dizer a vocês, que esta greve geral, um dia marcará o início de um grande movimento Para a mudança verdadeira de nosso país, que é a revolução proletária Desde já ao nosso canal Antônio Leme, desde já saúdo aos diretórios, aos quatro diretórios envolvidos nesta greve Eu vou citar o nome deles aqui agora, que é a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação A UNE também, a União Nacional dos Estudantes, que é o diretório que nos representa Que inclusive, que se baseia na luta do corte dos 30% da educação por essa ditadura fascista, que está em nosso país Também temos o Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior E também a Universidade Federal de Ouro Preto Portanto, eu digo a vocês Cabe a todos nós, nos unirmos não apenas contra o fascismo Porque o fascismo, como eu já disse em vários vídeos anteriores aqui do nosso canal É apenas um de vários métodos para garantir a dominação do capitalista sobre nós Utilizando das mentiras e também da violência contra nós Para que assim eles continuem prorrogando a dominação do capitalista E que o passado continue dominando o presente Mas, cabe a todos nós, em atos como esse, que não devem ficar só apenas neste dia Porque inclusive já tivemos vários atos como esse, em 2018 e em 2016 Que foram as ocupações e também o Elinão Que inclusive o canal Antônio Leire tem feito a cobertura Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês Eu acredito que todos vocês tenham visto Porque na realidade, de uma certa forma, o último vídeo do Elinão ficou um pouquinho atrasado Mas, de uma certa forma, está lá a data que ele foi gravado Mas eu vou deixar os links aqui na descrição Mas, voltando ao tema Cabe a todos nós memorarmos esses grandes atos Em prol da liberdade do nosso país Ao domínio do capitalista que o troll explora todas as nações do mundo Nem só o nosso país, mas todas as nações do mundo E para lutar contra esta dominação Não cabe a todos nós nos unirmos a políticos Apoiarmos políticos ou partidos políticos liberais que se dizem comunistas Que se dizem ao lado da classe trabalhadora Ou da classe estudante ou do proletariado em geral Mas sim, crermos no verdadeiro método Que é o estudo da ciência proletária Essencial para a criação da consciência Que é a consciência de classe Que nos auxiliará no desenvolvimento do movimento que nos levará ao poder Que, como todos sabem, é a revolução proletária Desenvolvida por todos nós Mas, desde já, é basicamente isso que eu quero dizer a vocês hoje Aqui neste vídeo Desde já, eu saúdo a todos os meus companheiros de classe de luta Da Escola Estadual Imaculada Conceição E também aos meus grandes professores Que também nos dedicam, que se dedicam a ensinar A transmitir o seu conhecimento A todos nós, né? Que outrora, infelizmente, são desvalorizados em nosso país Porque É como o grande Paulo Freire já dizia Seria ingênuo Das classes dominantes do poder Seria ingênuo Demais pedir à classe dirigente que nos... No poder que pudesse pôr em prática Um tipo de educação Que pudesse atuar contra ela mesma Vocês até me desculpem estar lendo aqui Esse caderninho aqui, né? Porque na realidade Tem muita coisa que eu não consigo gravar assim de início Então, eu peço desculpas a vocês aí Mas voltando ao tema, né? Desculpe também pela minha rouquidão, né? Mas voltando ao tema Eu digo a vocês Seria ingênuo Assim como o Paulo Freire Disse essa frase, né? Cabe a todos nós Acatá-la, né? Porque todos nós sabemos, né? Que esta classe Assim como a classe estudantil Proletariado em geral É bastante desvalorizada Porque o proletariado Não tem o seu valor Perante a sociedade capitalista Ele é apenas um objeto Que pode ser usado Em instrumento de ambição Material, principalmente E política Que é como o grande Josué de Castro E também o grande Milton Santos Já dizia, né? Que a sociedade Ela é dividida entre dois Dois grupos Os que não comem Que somos nós E os que não dormem Com medo da revolução Dos que não comem Né? E nós somos os que não comem Nós que somos a grande maioria Produtora, inclusive Da riqueza que os capitalistas Nos exploram a cada dia Para tê-la, né? Contando que esse Essa riqueza não é Dividida igualmente Entre nós Que nós somos os produtores dela Mas desde já É basicamente isso Que eu quero dizer a todos vocês Peço a vocês Que curtam, comentem Compartilhem esse vídeo Não se esqueçam também De se inscrever em nosso canal E principalmente Ativem as notificações Porque isso é muito importante Porque senão Vocês não serão notificados Aos próximos vídeos Do canal Antônio Lênin, né? E lembrando também Que eu inclusive Peço a ajuda de vocês, né? Se inscrevam Novamente aqui a vocês Eu peço a ajuda de vocês Que se inscrevam em nosso canal Porque Esse trabalho um dia Poderá ser censurado, né? Porque na realidade É o que eu acabei de dizer aqui, né? Ser ingênuo demais Por parte do capitalista Manter Um canal Que inclusive Vá contra ele mesmo, né? É óbvio que eles vão Censurar essa plataforma um dia, né? Como já estão censurando Inclusive lá Na Europa, né? De uma certa forma Mas desde já É basicamente isso Que eu quero dizer A todos vocês hoje Aqui neste vídeo Salve Lênin Morte ou capitalismo Viva o 15 de maio Viva o 15 de maio Obrigado.